Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e sejam bem-vindos a esse canal. Olha pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a minha caixa de compras que chegou lá do armarinho São José. Eu estava precisando repor algumas cores, esse ano eu quero trabalhar com peças bem coloridas e eu vou mostrar para vocês de primeira mão todas as cores que eu pedi. Eu ainda não vi, olha, estou filmando aqui do jeito que vem embaladinho, olha, aqui está a nota do armarinho São José. E eu vou conferir com vocês todas as belezuras que está aqui dentro, gente, mas olha, eu já estou encantada com tanta belezura que eu já estou vendo aqui, gente. Olha, um colorido que é de encher os olhos. Eu vou mostrar para vocês agora todos os itens, a numeração das cores, a quantidade e depois vou falar para vocês o quanto ficou essa minha caixa de compras de barbantes. Então, bora lá me acompanhar até o final, pessoal. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um por um e se você gostar da cor, eu vou passar para vocês a numeração da cor. Olha, essa aqui é da Charme, olha que linda essa cor. Ela é o amarelo mescradinho, raio de sol, e a numeração dessa cor, ela é a 9369, tá? Olha, raio de sol, muito linda essa cor. Esse é o Duna. A numeração dessa cor é a 9536, e ele é o Gramado, gente, olha que coisa mais linda essa cor. Esse aqui é o Cobre, a numeração dele é a 9881, olha gente, que diferente, eu amei essa cor. E eu comprei também barbante para estar combinando com ela, para fazer flores e para fazer um jogo de banheiro. Eu achei muito bonita essa cor. Olha, outro amarelinho, só que esse é o Duna, ele é mais grossinho do que aquele. Olha, é o raio de sol, e a numeração dele é 9368. Lindo, né? Esse é o da Bella Fashion, da Pinguim. A numeração dessa cor é a 2680, e olha gente, que verde mais lindo. Esse eu comprei para estar fazendo barradinhos de pano de prato. Olha gente, esse aqui eu nunca trabalhei com esse tom. Olha que coisa mais linda, quanta combinação dá para fazer aqui. Achei muito linda essa cor. Esse aqui, gente, ele tá lá como pavão, olha. Olha, pavão, a numeração dele é 98, 94. Gente, eu tô encantada com essa cor, viu? Estou querendo também trabalhar um jogo de banheiro com ele. Olha, esse daqui é o Girassol, 94, 92, a cor. Ele é da Barroco Multicolor. E olha gente, que coisa mais linda. Esse eu tô pensando em trabalhar um jogo de cozinha. Nossa, me encantei com essas cores. Esse é o verde, né? Que quase todo mundo já conhece. É também da Multicolor da Barroco. É o Gramado. A numeração da cor é a 9536. E esse é um verde mais comum, assim. Que todos, a maioria do pessoal já conhece, né? Olha, gente, que coisa mais linda é esse tom. Olha, esse aqui é o Duna. A numeração dessa cor é a 9165. E ela é hibisco amarelo. Gente, tô encantada com os tons de cores. Como você vê, tá tudo bem colorido aqui. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui, já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Esse daqui é também da Barroco Multicolor. Ele é o Café 93,60 a numeração. Olha que coisa linda também essa cor. Essa cor eu já trabalhei com ela. Não é novidade pra mim. Esse é o vermelho da Bela Fashion. Também comprei pra fazer barradinhos de pano de prato. A numeração dessa cor é a 93,27. Gente, é um vermelho lindo, viu? Um vermelho bem vivo. Nossa, amei esse vermelho. Olha a combinação desses dois. Que coisa mais linda, né? Eu tô querendo fazer uns barradinhos de tulipa. Mas eu venho trazer pra vocês. Tá? O passo a passo pra vocês verem. Gente, olha, eu comprei um monte de fio amigurumi. Não vou fazer amigurumi. Eu não sei fazer. Embora eu gostaria muito de fazer amigurumi. Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar com peças pequenininhas. Então, não vou me arriscar a fazer amigurumi por enquanto. Mas eu tenho um projeto pra tá trazendo aqui no canal. De flores, é... Composições de cores de flores. Então, eu pedi bastante amigurumi. Você vai ver aqui que tem bastante. E eu vou tá trazendo pra vocês essa novidade. Que eu tô querendo desenvolver esse projeto de brincando com as cores, tá? Olha, esse aqui é um rosa. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o chiclete. A cor dele é 31, 31. Gente, olha que rosa mais lindo. Eu me encantei por essas cores. Olha, esse é um uva, né? Essa cor tá muito usada agora na tendência do crochê. Tanto em vestuário, mas também em tapete, pessoal. Ela tem muito biquíni com essa cor. Eu tenho visto muitos biquíni com essa cor. Mas a gente também pode tá trazendo a tendência das cores do vestuário pra nossa casa. Pra nossa decoração da casa. Olha, ela é alfazema. A numeração da cor é a 66, 14. Gente, olha, é muito linda essa cor. Olha, esse é o verde musgo. A numeração 53, 98. E olha, gente, que encanto. Esses fios da amigurumi, eles são muito lindos pra flores. Eu tenho um passo a passo já de florzinhas que eu fiz com o fio amigurumi. Que ficou de uma delicadeza. E ele tem um brilho também muito bonito. E as cores também. Olha, esse é o azul turquesa. Olha, a numeração é a 21,94. Gente, olha que azul mais lindo. Como você vê, eu investi bastante amigurumi. Pra esse novo projeto que eu tô querendo colocar aqui no canal. Que é brincando com as cores. Olha, pessoal, outro verde. Esse é o Tiffany. É 56, 69 a numeração da cor. E ele é lindo, né? Olha o brilho que tem essa linha, gente. É maravilhoso. Olha, pessoal. Esse daqui, ele é o Rum. A numeração dele é 40,95. E ele tá lá a cor Rum. Gente, é linda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha pra vocês verem. A composição da mescla do Duna com o Liso. Perfeito, né? Então, como vocês verem, vai vir bastante novidade por aí. Brincando com as cores na decoração da nossa casa. Vamos deixar a nossa casa bem colorida, bem bonita. E trazer pra vocês a tendência da moda, né? A tendência das cores no crochê. Gente, dá uma olhada nesse fio mesclado da amigurumi. Olha, pessoal. É da amigurumi. A cor é a 9534. E ela vem escrito Unicorn. Gente, aqui você combina vários tons. Aqui você combina amarelo, rosa, verde. Então, é muito importante essas mesclas, porque ela vai com quase todos os barbantes liso que a gente tem. Então, você sabendo fazer a composição de cores, vai ficar muito bonito. Olha, pessoal. Esse aqui também. Olha o colorido dessa linha, gente. Que coisa mais linda. Isso é pra deixar qualquer jogo ou tapete a bolso, um encanto, suplá. Essa cor é a liana. A numeração dessa cor é 9278. Gente, olha. Também da amigurumi. Então, como você vê, eu peguei bastante da amigurumi. Porque eu tenho, assim, um projeto muito bacana pra trazer pra vocês, usando todas essas cores. Olha, esse daqui é o coral. Coral vivo. A numeração dele é a 4004. Gente, deixa eu empurrar um pouquinho aqui, que não tá cabendo mais linha aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda é esse coral. Muito bonito, né? Olha, pessoal. É também da amigurumi. E eu tô encantada com as cores. Encantada mesmo. Esse é o amarelo. O canário. A numeração dessa cor é a 1289. Gente, olha. Simplesmente maravilhoso. Pra você ter uma ideia, você trabalhando com os coloridos. Olha isso, pessoal. Que coisa mais linda que fica uma peça dessa. Nossa, é um sonho, né? Outra cor também que está no auge do crochê esse ano. Eu vi que ela entrou com tudo. É esse tonzinho aqui, olha. É quase parecido. Olha. Esse daqui, ele é puxado, assim, pra um uva, né? E esse é puxadinho mais pro roxo. Linda essa cor. A cor é a Tecno. Olha. E a numeração é a 6201. Gente, tô encantada com essas cores. Deixa eu empurrar um pouquinho. Tem bastante linha. Graças a Deus. Olha, pessoal. Esse daqui é o rosa. Esse já é da Bela Arte. E a numeração dessa cor é a 9427. E é o Rosal Mix. Gente, olha. Um encanto, né? E tem pouquinha diferença de preço, pessoal, dessa linha Bela Arte pra Amigurumi. A diferença é que a Amigurumi, ela vem um pouquinho mais, tá? E essa daqui, ela é o tex dela, é um pouquinho mais grosso. Então, ela vai deixar as florzinhas um pouquinho maior. Tem um pouquinho, assim, as diferenças, né? Esse daqui é o Barroco Max Color. É o Amarelo Canário. É a numeração 1289. Esse já é bem conhecido, né? Eu vou fazer um suplá girassol com ele. Vou estar trazendo pra vocês o passo a passo também. Olha, pessoal, esse é os Peludinho, que faz parte desse projetinho que eu vou estar fazendo, brincando com as cores. E olha aqui pra vocês verem, esse aqui é o rosa. A numeração é a 500. E, gente, olha que rosa mais lindo. Fantástico, né? Esse é da Trento, da Euro Roma. Eu gosto muito de trabalhar com essa marca dos Peludinho, porque ele também tem uma facilidade no preço, né? Então, dá pra fazer peças lindas com essa marca. Olha, tenho aqui também o branco, né? A numeração dele é a 200, né? E olha, pra você ver, ele vem bem branquinho. É lindo essa cor, né? Ela dá pra combinar com várias coisas. Então, como você vê, eu peguei todos os barbantes combinando bem. Olha, pessoal, agora eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui, que tá ficando meio congestionado aqui. Olha, esse aqui, ele é o Telha, da Euro Roma. A numeração dessa cor é a 710. E olha, eu vou mostrar aqui pra vocês a combinação, ó. Que, então, eu vou tá fazendo. Olha, esse daqui, ele é mescladinho. Como você vê, ela tem uma nuância que abre aqui num tonzinho, assim, querendo um bege, mas não é um bege. E aqui tem o liso, que eu consegui combinar certinho. Então, aqui são tons cobre. Se eu jogar um cru aqui, gente, ele vai abrir e vai ficar perfeito. Então, essa composição de cores, ela vai ficar linda, tanto pra um jogo de cozinha, quanto pra um jogo de banheiro. Então, o que eu quero fazer aqui é abrir as cores com o tom berginho, uma flor composta, abrindo cores. E depois, vou jogar o tapete. Mas isso eu vou tá trazendo pra vocês, passo a passo, ou então, o vlog de produção, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal. Aperte o sininho, pessoal, pra ser avisado de primeira mão, quando eu postar essas novidades, tá? Eu vou fazer uma série de tapetes brincando com essas cores, trazendo pra vocês com o fio amigurumi. Porque ele é um fio mais em conta, pra que você possa fazer as flores. E ela também não fica, assim, aquela flor, assim, tão pesada, sabe? Enroscando no pé, ela fica uma florzinha mais murchinha e bonita. Então, muitas pessoas não compram, às vezes, tapete com flores, porque ela fica ressaltada. E a pessoa, às vezes, tropeça. Não fica bonita, porque você pisa e amassa. Então, eu vou tá procurando trazer pra vocês, nesse projeto, flores, que ficam bonitas, mesmo quando pisa em cima. Porque o tapete é pra ser pisado, né? Ninguém vai tá pulando as flores. E com essas cores, pra que você tenha opções. E vou falar pra vocês também o rendimento da linha amigurumi nas flores, ok? Então, não esquece. Assina aí o canal e ativa o sininho pra vocês receberem de primeira mão essas novidades. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, pessoal, eu comprei dois, tá? Olha, gente, esse é o azul da Polo. A cor dele é 2775. Ele é um azul muito bonito. Eu vou colocar aqui pra vocês verem mais um. Olha, gente, não tem como falar, né? O colorido é impressionante. Aqui, eu posso tá entrando com o verde e limão. Posso tá entrando com o azul mais claro. Posso tá entrando também com o cru, pra dar um destaque maior, né? Posso fazer as folhinhas no verde liso. E entrando com o cru, pra dar um destaque maior. Olha também esse azul. Eu vou passar pra você aqui a numeração da cor, antes que eu me esqueça. Esse aqui é o azul piscina. A numeração da cor é a 901. E olha pra vocês verem, pessoal, a composição de cores. Se eu for trabalhar com esses três. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha. Maravilhoso, né? Aí, eu posso tá jogando um degradê um pouquinho mais claro, pra tá destacando esse azul ou verde. Gente, lindo, né? Mas, eu vou tá fazendo pra vocês um vidinho de combinação de cores, pra que vocês tenham uma ideia, tá? Olha aí, pessoal. Esse daqui, ele é o púrpura da Apolo. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o roxinho da Apolo. A numeração da cor é a 6498. E olha, gente, que coisa mais linda essa cor. Nossa, me apaixonei, viu? Venho assim, com um tom bem vivo mesmo. Linda, linda as cores. Eu amo trabalhar com o babão de Apolo, gente. Olha, esse é o laranja. A cor dele é a 4445. E olha, sem comentários, né, gente? É muito linda a cor. É muito viva. Sem contar que o fio Apolo é muito macio. Ele tem uma diferença de preço? Tem, mas muitas vezes vale a pena. Olha, esse aqui é o da Euro Roma. Uma marca muito boa também, que eu trabalho com ela. Gosto muito dessa cor. Esse é o vermelho. A cor é a 1000. E olha, tá bem viva a cor. Esse lote que veio, tá? A cor, assim, bem viva. Aqui, pessoal, no celular, me parece que tá aparecendo um tom, assim, meio puxado pro laranja. Mas não é, não. Ele tá um vermelho, assim, bem bonito, tá? Esse aqui, ele é o berge. A cor é a 1110. E, gente, eu digo assim, eu acho que essa cor não pode faltar pra nós, crocheteira. Porque ela fica entre o cru e o berge. Então, você vê que ela fica, olha, quem não gosta das peças muito clarinha, ela tem essa opção aqui. Que ela não fica aquele carregado do marrom e nem o clarinho do cru. Então, ela fica no meio. E ela deixa a peça muito bonita e ela vai bem com todas as tonalidades de cores, de flores, degradê. Essa aqui é um coringa na nossas mãos. Esqueci de falar pra vocês, pessoal, que do berge, eu peguei dois novelos, tá? Olha, essa daqui, ela é da Apolo. A cor é a 3182 e ele é o Pitaia. Gente, essa cor é linda também. Ela fica entre o rosa e o pink. Vamos dizer que é um pink bem suave. Então, a composição dessas cores com o rosa bebê e o pink, ela no meio, gente, olha, é tudo de bom. Ela vai ficar muito linda. Olha pra vocês verem. É muito bonita essa cor, viu? E também, pra não faltar o verde, esse verde maravilhoso, verde músculo da Euro Roma. Olha, gente, muito lindo. Ele vai bem também com todas as cores que você coloca. Você pode estar usando ele também pra fazer folhas. Se você não quiser fazer com o barroco multicolor, ele fica muito bonito. Já tem aqui no canal tapete que eu fiz com várias cores, com degradês. Fechando ele com essa cor, fechando o tapete com essa cor, é maravilhoso, tá? Então, pessoal, como você vê, eu comprei bastante barbante. E vi isso daqui, olha, é uma novidade, não conheço. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui. Ela de mais longe um pouquinho. Deixa eu tirar um pouco aqui, que tá congestionado. Graças a Deus, com bastante barbante. Olha, pessoal, aqui acho que já dá pra ver, né? É uma bolsinha da Círculo pra você colocar novelos, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é bolsa-porta-novelo. Então, você coloca aqui, ó. Nossa, caiu tudo aqui, pessoal. Pera só um pouquinho. Caiu tudo, porque tem bastante. Olha, aqui, pessoal, ela, você coloca o novelo aqui dentro, e você vai puxando o fio. Vamos colocar um aqui pra ver, ó. Colocou o novelo. Aí, você vai puxando o fio, e ela vem aqui, ó, com essa alça, olha. Que você carrega. Você vai pra um lado, você vai pro outro, né? E você pode tá levando o seu crochê aonde você for. Então, gostei muito, tá? O preço dela é R$6,90. Poderiam até ter me dado de brinde, né? Mas não consegui ganhar ela, mas tá valendo. Eu paguei nela R$6,90. Então, pessoal, olha. Eu vou passar pra vocês os valores depois dos barbantes. E vou falar pra vocês aqui o quanto eu paguei nessa compra total. E depois eu falar pra vocês os valores de cada item, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, pra vocês passarem os olhos, pra ver mais ou menos a quantidade de produtos que eu adquiri nessa minha primeira comprinha do ano de 2022. Olha aí, meus amores. E acho que eu consegui dar um pouquinho aqui, uma organizadinha, olha, pra que vocês vejam todas as peças que eu adquiri e que você tenha uma noção da quantidade, né? E do valor que eu vou passar pra vocês, o total de compras, tá? Então, aqui, pessoal, tem 38 itens, tá? No total. E vamos lá. Olha, no Euro Roma, eu paguei R$16,29. No fio Apolo, eu paguei R$18,99. No barroco Maxcolor, R$18,49. No barroco Multicolor, R$16,49. No duna, o duna foi R$13,49. Tô olhando na nota aqui, tá, pessoal? Na Pinguim Fashion, eu paguei R$16,98. No Amigurumi, R$12,79. Na fio Charme, eu paguei R$16,90. Na Bela Arte, R$11,49. E no fio Trento, R$16,89. Se eu esqueci algum, alguma marca que tá perdida aqui, vocês coloquem no comentário aí, tá bom? Pessoal, olha, eu vou pegar a nota aqui pra vocês verem. Olha aqui, meus amores. Eu paguei no frete, olha, R$49,99. E o total ficou, da minha compra, R$549,53. Com o frete, ela ficou R$599,52. Ou seja, vamos colocar R$600,00 nessa compra todinha. Gente, olha, eu fiquei muito feliz, porque o ano passado, eu já queria estar trabalhando com esses fios Amigurumi. Eu já tava em mente com esse projeto meu, brincando com as cores. E esse ano, tá sendo possível eu estar adquirindo as linhas, né? Graças a Deus, eu fiz uma venda muito boa nas férias de janeiro, pra onde eu fui, né? Eu tenho meus parentes que moram no Paraná, e eu levei muitas peças que eu fui confeccionando no decorrer do ano. Eu acho que, em média, eu tinha, pessoal, umas 80 peças prontas, que devido à pandemia, eu não saí. Então, eu fui fazendo e fui guardando. Então, eu vendi muito bem. Tem uma prima minha que começou a vender crochê pra mim agora também. Está vendendo muito bem, graças a Deus. Então, eu tive a possibilidade de estar fazendo essa compra maravilhosa, que faz muito tempo que eu queria, tá? Então, eu vou passar pra vocês todas as cores que eu for trabalhar. Todos os modelinhos desenvolvidos com essas cores. O meu objetivo é estar trabalhando flores com essa linha amigurumi e também alguns supla. Mas, eu vou estar passando pra vocês todos os barbantes usados, a numeração das cores, as misturas que eu vou estar fazendo com o barbante, né? E também, com essa belezura aqui da amigurumi, da barroco, é, fio charme, os barradinhos que eu tô querendo fazer de tulipas. Vou estar passando tudo pra vocês de primeira mão. Mas, pra que isso aconteça, você precisa se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação, pra você ser avisado. Senão, você vai correr o risco de perder as belezuras dos coloridos que eu vou estar trazendo pra vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar pra vocês, dividir com vocês um pouquinho a minha felicidade. Quando eu abri essa caixa, gente, olha, foi maravilhoso. Nossa, veio tudo certinho. Eu vou estar ensinando vocês, pra quem ainda não sabe, como fazer compra no Armarinho São José, ou então, em qualquer site pela internet, tá? Eu não ganho nada do Armarinho São José, e nem de marca nenhuma de linha que tá aqui, tá, pessoal? É só um conhecimento que a gente adquire, e a gente quer dividir com vocês, certo? Então, muito obrigada pela atenção, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, e até o próximo projeto nosso, com essas belezuras. Tchau!